Música 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 Ai, que droga Ai, eu não tô me sentindo muito bem Ai Deixa eu ver se tem alguém ali na recepção Pra me ajudar Ai, ai Ai Ai, mocinha O que a gente tá fazendo fora da maca, mocinha Ai Cadê meu pai? Doutor Pitágoras Ai meu Deus do céu Adalberto, ajuda a mocinha, Adalberto Deixa eu ser um guarda inútil Ai, moço Vamos, vamos pra maca, senhorita Não, eu preciso falar com meu pai, moço Cadê meu pai? Já foi ligado pro seu pai, ele já tá vindo Ai, meu Deus do céu, gente O que aconteceu comigo? Eu tô tonta Adalberto, faz alguma coisa, deixa eu ser inútil Não, moço Não, eu preciso falar com meu pai Olá, moço, como é que você está? Eu tô mal, quem que é você, gente? Pelo amor de Deus, eu sou meu pai Bom, melhor deixa você se arrumar um pouco Depois eu explico como é que Como é que você veio parar aqui Esse é o assistente social Ai meu Deus do céu, assistente social, por quê? Como assim? Que você tava sofrendo um acidente aí De carro Acidente do quê? Ai, carro Moço, você vai chamar meu pai? Já chamei já Adalberto, chama Leva essa menina na maca, Adalberto Deixa ele ser inútil, seu guarda inútil Ai meu Deus, eu já tô indo, moço Calma Ai meu Deus do céu Ai minha cabeça, eu dou muito Gilberto, deixa ele ser um assistente social inútil Se mexe aí Liga pra elear de novo Ai meu Deus do céu Pausei Que hora que vocês vão aparecer? Deve ser por aqui Cadê, cadê a recepção? Moça, moça da recepção Oi, oi careca, quem que foi? É, eu tô, eu sou o pai da Lety Onde é que ela tá? Como é que ela tá? Ah, Lety, aqui é que você sentou Ah, fala aqui o Gilberto, Gilberto A senhora tá bem? Ajuda esse moço aí Gilberto? Que que é? Quem é Gilberto? É um assistente social esse moço aí de vermelho aí, ó Ah, eu rapaz Opa, prazer Opa, prazer Eu recebi a informação de que ela tô Ela sofreu um acidente, ela tá bem Como que ela tá bem, senhora? A senhora só trabalha aqui Ela tá bem, ela sofreu um acidente, mas ela tá bem, eu acho Eu não sei lá Pitágoras, cadê o médico? Pitágoras Meu Deus do céu Ô Pitágoras Ah nossa Alice, calma aí gente Tem que assinar aqui Deixa eu assinar Quem que é essa menina aí? Onde que ela tá? É a irmã dela, é minha filha também Onde que ela tá? Eu posso ver ela Pode! Ô! Onde eu tô perto? Mostra pra ele onde tá! Eu tô perto Me acompanha aqui, senhor Guarda o seu guarda, tudo bom? Vai lá! O que que você guarda aí, se careca inútil? Vai lá, menina! E bota uma roupa maior, tá muito pelado aí Nossa, que mulher chata Cadê? Cadê? Que isso? Agora pausa né Deixa eu voltar daqui porque... Só daqui É, daqui daqui Tá bom Vem Alice, vem Alice, vem com a gente Onde que ela tá seu guarda? Aqui na sua sala Pai Como que você tá? Como que você tá, Letty? O que que você foi fazer, Letty? O que que essa menina tá fazendo aqui? É... Calma, Letty É assim O problema é você Tá tudo bem? O que que você fez? Não, pai Minha cabeça tá doendo muito Ai, eu não tô conseguindo ficar de pé Eu tô pegando! Pega uma água pra mim Eu tô pegando! Pega uma água pra mim! O que que essa mulher tá gritando aí? É a namorada do vovô Quem? É O vovô tá aqui? Não Ah Meu Deus do céu Vamos, vamos embora, vamos embora daqui Vamos Alice Vamos ver com a gente Vamos embora Mas por que que... Deixa eu ver com o médico lá Pera aí Deixa eu ver com ela aqui Alice Eu vou ver com o médico lá Se ele já pode... Cachorro, tudo bem O que que essa menina tá fazendo aqui, pai? É a sua irmã, Letty É a sua irmã Irmã? Não tem irmã não Não vai querer brigar agora não Pelo amor de Deus Não é hora, Letty O que que você fez, Letty? Como que você bateu o carro? Pelo amor de Deus Pai, eu não sei, pai Vem um carro do nada Bateu em mim Eu não vi mais nada Meu Deus Eu saia atrás de você Rodei todo o bairro lá Não achei Na hora que eu tava chegando em casa O celular tocou A Alice tava junto comigo lá O cara dando informação que você tinha Tava quase morrendo Esses caras falam Parece uns loucos Aumenta a informação Nossa Mas você tá bem Não quebrou nada Você já foi atendida? Pai, eu não sei, pai Eu tô muito fraca Eu não tô conseguindo ficar em pé Alice, Alice Alice, Alice Fica com ela aqui Fica de olho nela, Alice Que eu vou procurar um médico, tá? Pode deixar Pode deixar Não deixa ela dormir não Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Eu não tô bem Ai... Então você é minha irmã, é? Sim, sou sua irmã Mas o meu pai já fez exame? Ai... Eu tenho os documentos A gente não fez exame Mas se precisar A gente faz Não tem problema É ruim Machuca tudo Eu fico toda roxa Mas você vai ficar melhor Não se preocupe Não vai doer É só... Só uma pontadinha Ah, pontadinha Que não é você, né? Mas... Dói? Dói muito Meu braço fica roxo Olha o tamanho do meu braço Nossa Tem que ficar roxo Rapidinho Seu braço tá roxo Tá, né? Eu machuquei demais Eu não sei nem que... Senhor Jimmy Eu estava falando com o senhor Temos que fazer uma transfusão de emergência Senhor Jimmy Para a... A envolvida no acidente A dona Lebe Sim, mas o... O resultado deu... Qual que foi o resultado do meu sangue? O resultado do senhor Não vai poder fazer a transfusão pra ela, senhor Jimmy Ai, que bom Como assim não? Não? Não tem outra pessoa que possa estar doando para ela? Eu posso E que hoje não caiu Volta do eu posso É Eu posso, moça Eu posso E ela é o que? Qual o grau de parentesco? O que é? É... É irmã É irmã Elas são irmãs, doutor Então vamos... Me acompanhe, por favor Como que é seu nome? Alice Alice, me acompanhe, por favor Para fazer os testes O pai E eu O que que eu vou fazer? Você vai ficar aqui quietinha Que ele vai só fazer uma... Porque você perdeu um pouco de sangue lá na batida Mas está tudo bem Mas está tudo bem, Let Calma, não vai nem... Não vai demorar nada É vinte minutinhos Já está tudo pronto, tá? Você está bem? Você não está tonta? Está tudo bem com você? Eu estou muito tonta, pai Eu não estou enxergando direito Tá, então agora você pausa para fazer uma coisa assim Tá, vai Me acompanhe, senhorita Alice Vamos fazer o teste A sala fica por aqui Só me acompanhar, por favor Aqui à esquerda O ambulatório A senhora pode só... É... mexer um pouco na sua manga Para fazermos o teste do sangue? Tá certo É aqui, né? Isso Pronto, aí... Vamos sair da sala Eu faço um corte Ok, teste está pronto, senhora Alice Só me acompanhar Ai... Nossa, meu braço está doendo muito Mas é normal É normal, doendo um pouco É a primeira vez que você fez um teste de sangue? Sim, é a primeira vez Ah, mas é normal Pois é... Quando casar a Sarah Deu certo? E aí, doutor? Deu certo? Deu tudo certo Ela é compatível E pode doar Para a senhorita Alex Compatível? Então ela é minha irmã mesmo? Então? Sim Você vai ter que... Olha aqui, eu carequinha Você vai ter que me explicar tudo isso depois, viu? Sobre ter irmã Deixar vocês a sol Não faz o procedimento A gente está dentro do hospital Não é hora para ter esse assunto Tá bom É para seguir esse moço ali? Sim, vai com ele lá Ai... Obrigada Alice De nada Ai... Onde que é? Tá bom Parece que ela está mais calma É... Nossa, eu não acredito que a recepcionista saiu para almoçar E me deixou aqui Uhum Vamos esperar a recepção A senhora pode deitar aqui nesta maca, por favor Qual? Essa aqui, ó Ah, tá bom Para começarmos o processo de transfusão Ok Tá... O procedimento está completo, Dona Letty Por favor, você consegue me acompanhar? Consigo Ela está um pouquinho tonta Mas eu estou tão tranquilo Ah, tudo bem Nossa Nossa senhora A senhorita Margareth ainda não apareceu Ela deve ter ficado caída por algum lugar Será que está tudo bem? Oh pai Senhor Jimmy, senhor Jimmy Está tudo certo Esse usuário left... Quem caiu? Você? Esse usuário left que caiu Relaxa Lore A gente está aqui Vamos comer pizza Alice Vamos, vamos, vamos Nada de pizza, senhorita Letty Nada de pizza, senhorita Letty Ah Mas eu estou falando aqui, ó Nada de pizza, nada de nada Só alimentação saudável Eu faço uma salada de fruta para você quando chegar lá Muito obrigado, hein, doutor Eu não gosto Vai passar bem aí, senhor Bom serviço Certo, senhor Jimmy Tchau, tchau vocês Cuidado em mim Tchau, médico Obrigado Ai, meu Deus do céu Agora a gente tem que acertar os horários do dia, não é mesmo? Ai, ai, ai Cadê? Ah, tá Tudo bem, Letty? Não está se sentindo tonta nem nada? Ai, não Estou bem Estou tranquilo Estou com fome Vamos comer no Sambra pelo menos? Diorou, hein? Nossa, o sangue da sua irmã deve ser bem bom mesmo, né? Ah, tá louco Tá melhor? Vamos, eu estou Vamos comer no Sambra Vamos, pai Vamos, pai Sambra tem salada Salada? Tem salada no Sambra, bora? Se for salada, tudo bem Então bora pro Sambra então Caramba Tá louco Não parece Você sabe onde é que anda o seu carro, Letty? Eu não sei, não está no meu carro não O que você fez com ele? Eu estou te perguntando, né? Pelo amor de Deus Você vai se safar Pode deixar que amanhã cedo eu procuro ele Então, gente Opa, mas eu desci a rua lá de casa lá Ele deve estar lá na rua de baixo ou não Alguém já deve ter pegado É É Bom, vamos